Fala Guerreiro Ninja, tudo bem? Eu sou o Shido Shikaoza e o nosso O Que Quer Dizer de hoje vai falar dessa palavra aqui ó Nukte Nukte nada mais é do que as pontas dos seus dedos Então a gente fala, por exemplo, quando eu falo pra pagar flexão Nukte A pessoa vai lá e vai pagar uma flexão com as pontas dos dedos no chão Então Nukte, pontas dos seus dedos Eu queria te pedir pra você curtir, compartilhar, salvar esse vídeo Pra que as redes sociais continuem te entregando conteúdo que eu faço exclusivamente pra você, seguidor Então Nukte, ponta dos dedos Nipo!